Quatro obstáculos a um projeto ingênuo de felicidade. Na verdade, muitos de nós, e a mídia colabora com isso, perseguem projetos que a gente pode dizer que são projetos ingênuos de felicidade, que não levam em conta quatro obstáculos estruturais que os deuses gregos jogaram aqui no planeta para dificultar um pouco o nosso caminho, a nossa navegação pela vida. O primeiro dos obstáculos se refere ao próprio elemento essencial da vida. Se você tentar definir o que é vida, na verdade não é DNA, não é RNA, não é a necessidade de se reproduzir como espécie. A definição de vida na sua essência é que vida é um estresse, é uma guerra do organismo com o ambiente. Por exemplo, imagina que você fosse lá para a Alpha Centauri, num outro planeta em que os organismos vivos não têm DNA, não têm RNA e não se reproduzem. Eles simplesmente brotam por um outro mecanismo e permanecem ali vivos. Como é que você decide que aquele objeto é um ser animado e vivo e não uma pedra? É porque de algum modo você imagina que, diferente de uma pedra, que você acredita que é indiferente, para ela tanto faz ser moída, derretida, quebrada, porque em tese a pedra não teria nenhuma intenção, nenhuma atividade que visa permanecer com uma certa estrutura. E o ser vivo é algum ser que você atribui a ele, seja em Alpha Centauri, seja qual for a forma e o formato dele, uma intenção, um esforço por atividades metabólicas e atividades que você visualiza de se manter com uma certa estrutura num ambiente que está permanentemente desajustado. Ou tem muita radiação ou pouca radiação, falta nutriente, tem excesso de nutriente, está muito molhado, muito úmido ou muito seco, o pH é alto, é baixo. Então, novamente, os deuses gregos não são bonzinhos e não nos dão um ambiente todo temperado segundo o nosso gosto e as necessidades. Então, a praga, essa primeira praga, esse primeiro obstáculo à felicidade é o fato de que nós temos necessidades vitais que não são atendidas pelo ambiente. Portanto, nós estamos em permanente guerra com o ambiente e estamos sempre tendo que nos adaptar. Esse esforço, ele se rebate por todos os confins da vida, não só dentro das suas células e das suas atividades metabólicas, mas também no seu psiquismo. Constantemente, ou você quer mais aconchego, menos aconchego, você quer mais segurança, menos segurança, você quer mais tédio, menos tédio, essa necessidade de permanentemente adaptar o mundo a você e você se adaptar ao mundo faz com que a vida em si seja um lugar que é tudo menos harmônico. Não se pode dizer que a vida é vocacionada para a felicidade, a vida é vocacionada para o estresse. A felicidade e o bem-estar vai ser uma arte de viver que cada um vai ter que desenvolver. O segundo obstáculo a um projeto ingênuo de felicidade se refere a um mecanismo de regulação que o nosso sistema nervoso tem, que é prazer e desprazer. Na verdade, o desprazer deveria nos orientar ao que evitar e o prazer nos orientar ao que buscar. Embora não seja sempre bem assim, nem sempre esse mecanismo funciona, mas a ideia original dele é essa. Dá para ter uma noção de que o prazer e o desprazer só existem em dupla, só existem juntos, então não é possível ter uma vida de felicidade ou só prazer se não tiver em paralelo uma vida com uma boa dose de infelicidade e de desprazer. Uma imagem que ajuda a entender isso é a imagem da fome, do apetite e do sabor, e do prazer de comer. Imagina alguém que começa a sentir um apetite, uma fominha gostosa, olha, eu estou com uma vontade de comer chocolate ou comer uma fruta. Nesse momento ele não se dá conta, mas ele está começando a ter uma carência, uma necessidade, um desprazer pequeno que ainda não atingiu uma massa crítica. Se isso não for atendido, isso vai se transformar em fome, eventualmente num enorme desprazer, depois em dor tremenda. Se ele for atendido em tempo, esse apetite vai redundar num pequeno desprazer que desembocou no prazer de degustar alguma coisa. Se não for atendido a tempo, essa fome que pode virar dor de cabeça, pode virar problema sério de saúde, na hora que ela for atendida, ela não vai te promover um prazer de agora comer, nem um alívio, mas quase que uma providência médica de nutrição. Portanto, prazer e desprazer são irmãos siameses amalgamados, e esse é um segundo obstáculo a um projeto ingênuo de felicidade. Você não vai ter um sem o outro, não há como, nem fisiologicamente, nem emocionalmente. A terceira praga que os deuses gregos nos jogaram como obstáculo a um projeto ingênuo de felicidade é o que o Freud chamava de princípio de realidade e princípio de prazer. Acontece que nós temos essa vivência, até animais em boa parte têm essa vivência, de que frequentemente aquilo que te dá prazer não é possível realizar naquele momento, você precisa se refrear. Se você estiver com fome, pra ficar no exemplo da fome, quer comer agora imediatamente alguma coisa, mas o seu prato não chegou no restaurante, você não pode levantar, jogar a senhora que está sentada na mesa do lado no chão e pegar um pedaço da lagosta dela e começar a comer. Esse prazer que talvez você tivesse de logo comer alguma coisa, o princípio de realidade que indica que isso não é ético, que você vai ser punido, te indica que não dá pra fazer isso, você vai ter que esperar e se refrear. Na nossa vida, nós temos que passar grande parte do tempo não fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer e grande parte do tempo fazendo o que a gente não gostaria de fazer. E uma pequena parte do tempo a gente vai fazer o que gostaria de fazer e não vai fazer o que não gostaria. Portanto, o princípio de realidade e o princípio de prazer, eles geram um conflito que garante uma sobrevivência prática nossa, mas nos garantem também um bom grau de perturbação, de desprazer e de aflição. Um quarto obstáculo a um projeto de busca ingênua da felicidade é a minha relação com o outro. Porque, na verdade, há constantemente uma tendência, uma dissintonia entre o meu desejo e o desejo do outro. Aquilo que eu quero e que meu filho de três anos quer fazer agora, muitas vezes não vai coincidir, ele vai ter um xilique ou eu vou ficar aflito. Aquilo que a minha mulher ou meu marido quer, ou eu quero dele, ou ele quer de mim, também não coincide. Ou as expectativas do meu chefe. Na verdade, viver em sociedade, viver com o outro, nos coloca permanentemente num certo estresse de tentar dar conta e também receber do outro alguma coisa que estou sempre procurando compatibilizar. Na verdade, o outro, ele é fonte constante de decepção para mim e de aflição. E, em alguns momentos, ele é fonte de grande satisfação, regogizo e sintonia. Há milênios que a humanidade se defronta e se confronta com esses quatro obstáculos. E a filosofia, as religiões, atualmente a neurociência, os mais diversos gurus de autoajuda, procuram trazer preceitos, alguns mais sábios, outros mais rasos, mas os mais diversos preceitos do bem viver, de como lidar com esses quatro obstáculos. Entretanto, em muitas situações, você poderá descobrir que esses preceitos podem ser difíceis de ser cumpridos. Talvez uma pessoa ansiosa, embora haja o preceito de viver mais o aqui ou o agora e não tentar controlar e antever sempre o futuro, ou uma pessoa que precisa aprender a ter mais conexão com o outro e respeitar o desejo do outro, lidar com a frustração. Todos esses preceitos, muitas vezes, são difíceis de cumprir. E aí, já não adianta mais você ter a sabedoria que esses campos do conhecimento te trazem. Você vai precisar trabalhar no miúdo o como fazer. O que eu, na minha vida, com a minha particularidade, preciso desenvolver para conseguir ficar menos ansioso, viver mais o aqui ou o agora, não me ofender à toa, ser mais generoso. E esse é o campo da psicologia clínica. A psicologia clínica vai trabalhar, diferentemente de outras áreas, detalhadamente e muitas vezes de maneira bem técnica e muito individual, como ajudar aquela pessoa a exatamente, no cotidiano dela, nas suas especificidades, como realizar esse desafio, enfrentar esse desafio de conseguir lidar com esses quatro obstáculos. Sobre esses temas e áreas afim, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Transcrição e Legendas Pedro Negri